Música Sim, já vou virar a vela esquerda, sim, já vou virar a vela esquerda, sim, já vou virar a vela esquerda. Sim, já vou virar a vela esquerda, sim, já vou virar a vela esquerda, sim, já vou virar a vela esquerda. Sim, já vou virar a vela esquerda. Sim, já vou virar a vela esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.